E pra comandar e agitar o bobão vem ele, DJ Frank Rubens, o DJ respeitado da galera Chega comigo, assim, chama Ele fala o que? Eu sei que eu tô demais Segura, DJ Alô, Jair, o som Alô, pretinho O que? A um abraço, rapaziada, do boteco do pretinho Está na área, todo mundo Eita, Canares Sadness and fall What is yours and mine, together with you E o que? Assim Fala comigo No one can't predict what the future will be Ah, senhor Without you, what you say Dominion and me No one can't predict what the future will be Você está totalmente ligado Seqüência do de gay Respeitado da galera DJ Frank Rubens O que? Tanto a massa Frank Rubens Vem comigo, assim, ó E o que? We will be You and I We'll get up, together with you We make a brisa do som Brisa do som A radiola que não dá Moleza pra regueiro Moleza pra regueiro Soltem-se a cunda E a guitarra Nunca mais vai Muito despeitado da galera O que? There will be Downs But love We'll get a sure of my show É outro patamar Take it as a call Sadness and fall É o danado What is yours and mine, together with you Bora comigo, DJ É Frank Rubens Então bota pra cima, DJ Darling, you and me Ele disse o que? No one Can't be where the future will be Ao vivo, galera do Badalora É o danado O que? Então bota pra cima, DJ Tá tudo, tá galera No one Can't be where the future will be É Frank Rubens Então bota pra cima, DJ Você está totalmente ligado Na sequência de Deus Respeitado da galera DJ Caraca O que? Do a massa What do you see? Chama comigo Peace and harmony O que? All you see are amazing DJ Quatro É Frank Rubens Então bota pra cima, DJ Você está totalmente ligado Na sequência de Deus Respeitado da galera Aí vai rodar Frank Rubens Gira Tua massa What do you see? E esse que vai pra Belém Peace and harmony Quen, 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 quen Ae In a world full of hate Crime and injustice O que? We no one, no one We need love and peace Oh, maravê We need love We need love A sequência de Deus Universal love Unconditional love Mega, mega We need love We need love Alô, seu Leo Universal love Unconditional love Frank Rubens Romana Gilson Alô, Gilson Como sisters and brothers Homem da Frutaria Baiana De Santa Helena Frutas de qualidade The more we can The more we can Ae, dona Laura E agitar o bovão Tem, é, o DJ Frank Rubens É o considerado, viu? O mundo da sequência Tem o DJ Frank Rubens O respeitado da galera Frank Rubens O respeitado da galera O que? Chacha gives to you A brand new day Give thanks You have another day Ave Maria Alô, Pretinho Homem do Boteco do Pretinho O mundo da sequência Tem o DJ Frank Rubens O respeitado da galera Frank Rubens O que? O respeitado da galera Chacha gives to you A brand new day Give thanks Give thanks You have another day Alô, Canaris Frank Rubens Setinho Bota pra cima, DJ Somebody love Be thankful Agora E o nome do bandido é É fácil He can't He wants to give you All the best All the best DJ He loves you He wants to give you Oh, meu bem Oh, meu bem All the best Negra Ui! O respeito da galera Love your brethren As you love yourself Você é o Chico Teach the children By the righteous way E o pai desse menino aí Don't forget about Forgiveness Você que é responsável Por essa criança aí É você Cadê seu pai? É do DJ Frank Rubens He loves you He can't He wants to give you All the best All the best DJ Alô, Jorge É Frank Rubens He loves you He can't He wants to give you Oh, meu bem All the best Alô, meu parceiro Rony Vera Esse é o DJ Frank Rubens O respeitado da galera Frank Rubens O quê? O respeitado da galera Come nessa, segura assim, DJ Amanha Love your brethren As you love yourself Alô, Wellington Gris Teach the children But the righteous way Don't forget about Forgiveness Um abraço DJ Benedilson Na área Do right That's it Hey Hey He loves you He can't He wants to give you All the best Ele mandou diretamente Pra sua mãe All the best Dois He loves you He cares He wants to give you All the best All the best Frank Rubens Yeah Eita That's it Cheep Don't forget